Fala galera, aqui é o Volta com mais um vídeo de last day, galerinha, saiu a atualização 1.20.9 trazendo aí pra vocês, apesar que eu tenho vídeos prontos antes da atualização, que vai sair também, tá? E o que que acontece, galera? Novidades aí, até que interessante aí pra nós, mas antes já vai deixando seu like no final compartilha o vídeo com um amigo, galerinha. Começando aqui, Caminho do Sobrevivente, um novo sistema, Caminho do Sobrevivente mudou completamente o tutorial e agora ocupa o lugar de histórias. Ficou fácil para os novatos se adequarem ao pós-apocalipse e os veteranos vão receber ainda mais recompensas com o progresso. O que que aconteceu, galera? O início do jogo, quando você começa a conta do zero, mudou o seu início, né? E até pareceu meio que coincidência eu estar finalizando agora a conta do zero, né? Se eu não me engano, tem dois vídeos aí pra sair, né? Tem um que já tá pronto, ou dois, não, são três. Agora eu não lembro. Eu acho que tem dois prontos pra sair, ou um pronto, e eu vou fazer um pra finalizar a série, né? E é muito possível, não é muito possível, não é certo ali, de eu começar uma conta do zero só pra fazer esse novo início, tá? Não pretendo ali fazer uma conta do zero, porque aí eu vou ler tudo, já que esta outra acabou de acabar, né? Então, provavelmente uma conta do zero aí pra mim, o par do zero ao máximo vai ser bem mais pra frente, tá? Mas eu pretendo criar uma conta do zero só pra ver esse comecinho aqui, como que é, tá? Deixem nos comentários aí o que que vocês acham, porque eu tô curioso pra saber o que que mudou no início ali, tá? Nova arma, Dragunov, eu nem sei como que fala isso aqui, né? Um fuzil de precisão foi adicionado no seu arsenal do sobrevivente, os zumbis não vão nem conseguir sentir o cheiro antes que a bala calibre 7,62 acabe com o olfato deles e com outros sentidos também. Procure pela nova arma, galera, em seus projetos de modificações nas recompensas aí da temporada 44. Então, essa atualização adicionou a temporada 44 e vamos ter recompensa dessa arma, vamos ver como que é, tá? E foram algumas outras mudanças aqui que eu achei bem interessante, primeiro por essa daqui, ó. Outros, né? O sistema de temporada mudou, hum, que delícia. A partir da temporada 44 haverá mais recompensas, uuuh, que bom. E você precisará de menos pontos para obtê-las nos níveis iniciais, né? Então, galera, os pontos que a gente precisa aí nos níveis iniciais ficaram mais fáceis, né? Eu não sei se nos levels finais aumentou ou se continuou a mesma coisa. Espero que não tenha aumentado, né? Poderia ter abaixado do passe todo, mas tô curioso aí pra ver isso, tá? Outra coisa aqui, ó. Sistema de missões mudou. O indicador ao lado do personagem sempre mostrará o caminho para o destino principal. Bom, né? Vamos ver isso daí também, né? Provavelmente ali aparece, né? A missão ali da recompensa, da temporada, do calendário, aí fica ali do lado esquerdo, né? Então parece que aquela opção ali, aquele sistema mudou, né? Ó, outra aqui, ó. O local da fazenda mudou. Aham. A caixa mais valiosa agora está escondida no... Eita, no celeiro trancado. Então você vai ter que achar a chave primeiro. Ah, galera. Então porque o celeiro, ele abria meio que na sorte, tinha umas mandingas ali pra você tentar abrir mais rápido, né? E abrir ou não abrir. Então parece que agora a gente tem que ir lá pegar, achar uma chave, abrir o celeiro e pegar a caixa lá no celeiro. Então, ou seja, o celeiro sempre vai abrir. E vamos ver se mudou os prêmios lá também, né? Beleza, ó. O modo de construção do local inicial, que era a primeira base, foi atualizado. Todas as bancadas e mobílias podem ser construídas neste modo. Além disso, agora você sempre poderá ver as tarefas atual, né? Esse... Aqui, ó. O sistema de construção mudou e a gente pode ver as bancadas nesse sistema de construção, né? Eu acredito que deve ser próximo ali o que tá sendo no assentamento, né? Que a gente, pelo modo de construção, a gente vê as bancadas. E a gente vê isso em alguns outros jogos de sobrevivência, né? Que você aperta ali o modo de construção e aparecem as bancadas que você pode construir, né? No Last Day, você tem que ir lá no menu de craft, craftar e colocar as bancadas. O que eu acho que já tá top, né? Vamos ver como que realmente ficou na prática, né? Ó, o equilíbrio de recursos de certas construções, projetos e modificações de armas mudou. Agora você precisa de... Falhou. Falhou. Ah, agora foi. Você precisa de menos recursos para produzir. Oh, galera. Aí ficou top, hein? Aí ficou top. Poderia ter diminuído o que pede no tanque a TV. Será que mudou? Ó, a gente vai ver, hein? Meu tanque TV tá pronto. No começo é do zero. Dá pra me ver lá. A gente vai ver isso daí, hein? As condições de acesso de certos locais e eventos do calendário mudou. Condições de acesso, né? Que é tipo alguma coisa que a gente precisa pra entrar, mudou, né? Tá aí, né? O equilíbrio dos inimigos da central de transporte e outros locais foi mudado. Foi mudado. Foi pra melhor ou pra pior, né? Porque quando eles mudaram o projeto ali pra menos recursos, falaram mudamos pra menos recursos. Quando foi parte de temporada pra menos ponto, mudou pra menos ponto. É que só falou que equilibrou. Será que equilibrou o quê? Pra ficar mais difícil? Espero que não, né? Espero que não, né? O projeto de parafusos foi adicionado à bancada. O projeto de parafusos foi adicionado à bancada. Será que é o quê? Da área normal? Nossa! Porque no assentamento já tem a bancada que faz parafuso, né? Porque os parafusos, quando você começa do zero, é difícil de ser... Você não tem ideia que o parafuso é muito importante. Se você tiver ideia que o parafuso é muito importante, antes de você ver que precisa dele, você começa a pegar tudo. O que é o que eu faço na minha conta é do zero. Eu já começo a pegar todos os parafusos e economizo, né? Economizo, né? Não jogo lá na moto, não faço os termos todos e deixo lá pros índices que eu sei que vai precisar, né? Só que quando você não sabe o que é, você começa, você não pega... Pra que eu vou pegar parafuso, né? Pega pouco, começa a usar, aí pimba, veio uma parada que precisa de muito parafuso e você não consegue fazer, né? Então, você poder produzir parafuso, isso é bom, né? Muitos bugs foram corrigidos. Galera, muitas mudanças aqui interessantes, né? Vamos ver isso na prática. Lembrando que a gente vai ver isso tudo, não, nesse vídeo, que não vai dar tempo. A gente vai ver isso tudinho, galera, isso tudinho aí, tá? No decorrer dos dias, galera, muito sensacional. Deixa eu só ver aqui o parte de temporada aqui, ó, pra ver como que ficou, galerinha. Você tá muito doido, muito doido. Ó, já deu ali, ó. Como se tivesse realmente mudado as paradas, hein? Deixa eu ver aqui, de vista aqui, não... Não vai, né? Assistência de voo, por que tá pedindo pra mim ir na central de transporte? Hum, 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 pra ver que é aquilo ali, né? Ó, mudou até o ícone aqui, ó. Ó, galera, ó. Mudou as paradinhas aqui. Isso aqui, ó, o que que é, ó? Pera aí. Ó. Aqui é a missão, ó. Pra você ver, a missão construindo a casa. Né? Isso aqui que mudou, ó. Aí a gente vai ter a missão cruzamento dos cães. Modificação de arma. Né? Ó. Novo transporte. Novo modo de jogo. Novo lá. Né? Isso aqui tudo, ó. Já passei, né? Tudo que eu já fiz, ó. Ó. Companheiro, né? E tem aqui, ó. Vai ser o tipo próximo aqui, ó. Vai ter essa situação de transporte. Depois a gente vai ver como que vai ser isso daí. Depois a gente vai ver. Já tem o prêmio aqui pra me pegar. Por enquanto, deixa aí. Né? Pera aí. E... Aham. Pera aí. Pera aí que a gente tá meio perdido aqui, ó. Aqui é a parte da temporada. Né? Ó. Ó que galera. Que legal ficou esse desenho aqui de cima. Achei esse desenho aqui top. Né? Eventos. A gente tem que ver isso aqui tudo com cuidado, galera. Eu não vou ver tudo detalhado agora. Porque... Deixa eu só ver onde tá a arma ali, ó. Eu não vou ver tudo detalhado agora. Porque senão não vai dar tempo de eu postar esse vídeo no horário que vai entrar aqui, ó. Eu tô ali. Eu vi a atualização no último minutinho aqui, ó. Cadê a nova arma aqui, ó. No último... Rapaz, mas é no leve que tem que comprar? Ah, galera. Tá no leve que tem que comprar? Aí depois a gente vai ver se tem outro lugar pra pegar ela. Mas o leve continuou, galera. Olha, ó. Ó, 70. Ah, tá. No último leve tem ela grátis, né? Vai até o leve 80, né? Aumentou os leves, né? Por isso você falou que tem mais prêmios, né? Só que tá pedindo mais pontos no início. Talvez o do leve 80, do 1 a 80, seja o mesmo tanto de ponto que era do leve 1 a 60, né? Só que eles esticaram e colocaram mais prêmios, né? Então tem ela aqui, galera, na parte paga e na parte grátis. A gente vai ver isso aí direitinho com mais detalhes, tá? Tem uma coisinha aqui que eu vi, né? Que depois eu vou comentar com vocês aí no próximo vídeo. Então fique ligado, senão não vai dar tempo de postar isso aqui pra galera ver, tá? Que eu quero que esse vídeo entre 11 horas aí da manhã. Espero que dê tempo, tá? Então, galera, vou deixar a atualização na adesão. Se você quer, corre e atualize rápido aí na adesão. Fique de olho que a gente vai soltar muitos vídeos dessa atualização. Tem muita coisa interessante aqui pra gente ver, tá? Se você gostou, dê esse like. Eu sou o Bolto, eu te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em copiar o código. Depois, clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera. E vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na adesão do vídeo. Vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta. Lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolto e vamos ganhar dinheiro.